Olá amigos de TAPES e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em TAPES, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Nesse sábado, o CTG Província de São Pedro comemora 60 anos. E a Lagoa TV está promovendo uma série de entrevistas com pessoas que fazem parte da história da entidade. O convidado de hoje é o funcionário público e também historiador, D'Artagnan Araújo. O CTG Província de São Pedro, pra nós, TAPES, é o nosso cartão de visita. É a primeira casa da entrada à cidade. Então, quer dizer que isso representa muito pra nossa sociedade e a todos que frequentam o CTG. E sabemos nós que o CTG já divulgou o município de TAPES por todo o Rio Grande do Sul e fora dele. E esta casa foi o galpão mais autêntico na década de 60, eleito pelo MTG. Passaram por aqui grandes nomes da música gaúcha e outros tantos vão passar. Bem como formou grandes cidadãos. Esse é o nosso CTG Província de São Pedro, ao qual eu dou os parabéns pela data dos seus 60 anos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?